O ato da cultura em apoio à presidenta Dilma no Rio de Janeiro foi assim. Sou muito projeto social, sou fruto de ponto de cultura e é por tudo isso que eu estou aqui para declarar o meu apoio, o meu apoio da Agência de Redes para a Juventude, a continuidade do seu governo, minha presidenta. A polarização se dá entre um caminho com um rumo seguro, certeiro, do seu começo ao seu percurso até agora, e o risco de uma aventura regressiva. Artistas e intelectuais manifestaram seu apoio à reeleição de Dilma Rousseff e se mantém na liderança em todas as pesquisas. É por tudo isso que estamos aqui para dizer que o mundo é internacional. O Brasil deveria ser usado com muita força, mas precisa em termos de essência do país. Precisa de apostar em duas coisas, dar prioridade a duas coisas. A educação e a cultura. Colocar a cultura dentro da nossa estratégia de crescimento e desenvolvimento econômico significa perceber que as pessoas não querem, como dizia um cartaz que eu vi, não queremos obras, queremos utopias, não queremos vantagens materiais apenas, queremos sonhos, queremos nos compreender, queremos avaliar o que é essa aventura que se chama viver no Brasil nos anos que nós estamos vivendo. Mesmo diante de uma plateia repleta de artistas, o ex-presidente Lula foi ponto alto da noite. Eu e os companheiros queridos por cultura aqui e ali, eu acho que nós ainda estamos defendendo a cultura. Eu e os meus companheiros queremos cumplicidade para brincar de liberdade no terreiro da alegria. A artista não pode ser alienado e a cultura não é só para artistas, a cultura é para as comunidades, é para todo mundo, é para incluir. É por isso que estamos aqui cantando, lutando, votando e conseguindo votos para você, Dilma Rousseff. Viva a cultura! Viva o povo brasileiro!